Você tem que pegar o maior, gente. Foi de balíria. Balíria? Ah! Eita! Ganhei também. Abre aqui. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Continuando com a Aprenda. Gente, no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês qual foi o meu presente de diretor. O Papai Noel arrasou esse ano. Ou ele arrasou? Ou será que eu me comportei bem o suficiente com uma boa menina e ganhei esse presentão que eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje o que foi que eu ganhei. Tô muito feliz. Tô muito empolgada. Gente, vou ter que compartilhar com o meu povo qual foi o presente de Natal que eu ganhei. Tô muito, 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 muito feliz. Tô de bolsa, não tava precisando de roupa, não tava precisando de bijuzinho, não tava precisando de maquiagem, não tava precisando de safado, não tava precisando de nada disso e nem tava querendo nada disso. Mas esse presente aqui... Ai, esse presente eu tava querendo. Esse presente eu tava precisando. Então, agora... Vou ver os favores. Eu vou abrir pra B. Eu ainda não vi o que tem aqui dentro. Eu sei o que é, mas eu nunca vi assim, ó, de cara a cara, cara a crachá, cara a crachá, cara a crachá. Eu ainda não sei como é que ele é. Então, vou abrir. Tá bom? Vem, 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 vem pra pertinho que eu vou mostrar pra vocês. Gente! Vou tampar aqui, ó. O que vocês acham que é isso aqui? Hoje eu tô com produção... Dá um izinho, hein, produção? Oi! Hoje eu tô chique, tô com cinti-senegrafista. O que vocês acham que é isso aqui? Dá pausa no vídeo e comentem aqui nos comentários. Escrevam aqui nos comentários o que vocês acham que é. Tic-tac, 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 tic-tic-tic-tic. Tempo acabado. Escreveram? Então, agora tá aparecendo aqui. Então, vamos abrir. Eu vou abrir aqui pra vocês. Gente, isso aqui, eu já faz tempo que eu ouvi falar que eu conheço isso aqui. A minha colega de trabalho diz que tem, diz que é maravilhoso e já me falou dele. Valéria é maravilhosa, ajuda muito a vida da gente. E, finalmente, o Papai Noel me trouxe de presente. Então, eu vou abrir aqui a caixa junto com vocês. Gente, vou tirar a caixa aqui porque a produção tá aqui me cutucando dizendo que eu vou tirar a caixa do foco pra eu atrapalhar. Então, o que eu tava falando, gente, eu já ouvi muito falar sobre esse objeto, essa máquina e, vocês sabem, na correria do dia a dia, tudo que ajuda a vida da dona de casa, que facilita o nosso trabalho. Eu tô querendo, eu tô gostando. Então, essa aqui diz que é uma dessas coisas. Então, eu vou abrir aqui. Gente, eu não vi ainda. Estou abrindo a caixa junto com vocês. Hoje é dia 28. Deixa eu ver. É, é dia 28, porque eu tô perdida no tempo. Hoje é dia 28 de dezembro e eu estou abrindo pra ver de perto esse aparelho. Gente, sabe o que que é isso aqui? Isso aqui é um limpador de janela robô. Deixa eu virar. O que que é isso aqui? Deve ser o produtinho. Deve ser. Deixa eu ver. Ah, esse aqui é o produto pra poder colocar aqui pra limpar. Aqui, eu acho que são o planinho de limpar a janela. Essa máquina aqui, gente, diz que limpa a janela sozinha. Deixa eu virar aqui. Aqui. Diz que você bota o produtinho. Não sei como funciona, não. Tá? A proposta desse vídeo não é mostrar pra vocês como que ele funciona, porque eu não sei como ele funciona. Eu só sei que diz que você bota o pano aqui, ele limpa toda a janela sozinho. Você só, eu acho que você deve ter um aplicativo, né? Deve ter algum aplicativo no celular que você dá o... dá o... o... o play e ele funciona e limpa a janela sozinha. Mas eu ainda vou estudar essa máquina pra poder explicar pra vocês como que ele é. Se ele é bom mesmo, tá? Mais pra frente, eu vou fazer um... um vídeo é... resenhando, assim, resenhando essa máquina. Deixa eu botar aqui aqui. Ah, esses aqui são os cabos e assim por diante. Aqui dentro é o manual de instrução. ó, aqui, aqui é como que ele funciona. Aqui tem que ter um aplicativo no celular pra poder coisar tudo certinho. O produto aperta, bota na janela e ele limpa toda a janela. Gente, eu estou muito empolgada pra ver se esse negócio funciona mesmo. então, gente, tô muito feliz com esse presente. Diz, diz a minha colega e aí assim eu sou que eu vou falar que você pega, mas eu vou estudar ele e depois eu volto o meu produto. Diz que você bota o produto aqui, bota ele pra carregar, frega lá ele na janela ou na porta ou no vidro que você quer e ele limpa tudo sozinho. E eu tô muito, 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 muito feliz, gente, porque eu detesto limpar a janela. Detesto limpar janelas. E aqui em casa tem bastante janelas. Tem aqui, tem a porta do fundo que é grande, tem a porta da janela da cozinha, tem as janelas lá em cima e eu detesto. Cada vez que eu vou fazer esse trem, gente, é um trabalho do nada eu xingando, apesar que eu tenho. Eu tenho um aparelho que limpa a janela que é muito bom e tudo, mas isso aqui, gente, se isso aqui realizar todas as coisas, todas as funções que ele disse que faz, eu, ó, vou ficar muito feliz, né, que daí, ou seja, é um trabalho a menos pra mim, porque, gente, é muita coisa. É trabalho de casa, é trabalho fora, é os compromissos com as crianças, é as atividades das crianças, é tudo, é muita coisa, é essa coisa aqui no canal, então, tudo que eu puder ter que realmente vai me ajudar e a facilitar aos trabalhos, às minhas funções aqui em casa, eu vou adorar e conforme por estando dentro das minhas possibilidades, das nossas possibilidades, a gente vai adquirindo sim e eu tô muito feliz e me conta o que vocês acharam desse presente, eu não imaginei que o Papai Noel ia me trazer esse presente, eu não imaginei, eu imaginei qualquer outra coisa, mas eu fiquei muito surpresa e muito feliz e eu tenho dessa, gente, por exemplo, alguns Natais atrás, eu ganhei de Natal aquele kit meu de robô, aquele de limpar o chão, que era o robô e era o robô, o aspirador de pó e aquele aspirador meu que limpa o chão, que aspira e passa pano ao mesmo tempo, também foi um presente de Natal, né, porque é um investimento, né, gente, é um investimento, então foi um presente de Natal e eu fiquei muito feliz e eu adoro, me ajuda muito aqui em casa e agora eu tô muito, 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 muito feliz com esse presente. Essas coisinhas, essas coisas menores, bolsas, ou bolsas, ou sapato, ou bijuteria, igual eu falei no começo do vídeo, é muito bom, mas graças a Deus, agradeço a Deus todos os dias, eu já tenho mais do que o suficiente, né, mais do que eu preciso, eu já tenho, então não era uma coisa que eu tava querendo, não, mas esse aparelho aqui, eu acho, que acho não, eu tenho certeza, que vai facilitar muito a minha vida, então, eu tô muito, muito, muito feliz, tudo que facilita a minha vida, pode vir, pode vir, pode vir, que eu tô querendo, então a proposta do vídeo, é só mostrar qual foi o presente de Natal, que eu ganhei esse ano, eu espero que vocês tenham gostado, me contem aqui nos comentários, o que é que vocês acharam do meu presente, se vocês já ouviram falar, se vocês já conhecem, ou se vocês têm alguma, alguma experiência com essa máquina, me conta aqui nos comentários, que eu vou adorar, saber a opinião, a opinião de vocês, se vocês têm, se vocês conhecem, me conta tudo aqui, me conta tudo aqui, vamos trocar figurinhas aqui nos comentários, e com certeza, vocês aguardem, que qualquer hora dessa, eu vou fazer um vídeo, resanhando, contando pra vocês, em detalhes, se ele é bom mesmo, se ele não é, valor, quais as funções, e assim por diante, vou contar tudo aqui pra vocês, mas a proposta do vídeo, era só mostrar pra vocês, tá bom gente, então é isso, ah, se você caiu de paraquedas, nesse vídeo, ainda não é inscrito no canal, não se façam de rogados, tá, sintam-se convidados, a se inscrever aqui no canal, é muito simples, é só clicar aqui nesse botãozinho, de se inscrever-se, e vem fazer parte da nossa rede de amigos, e aproveita, e aciona o sininho das notificações, porque daí, toda vez que eu soltar um vídeo novo, o YouTube te avisa, tá bom gente, então é isso, um beijo, muito grande a cada um de vocês, que assistiu esse vídeo, até o final, e a gente se vê, no próximo vídeo, tschüss!